Olá amigos e amigas, neste final de 2017, antes de falar um pouco do que fizemos, gostaríamos de agradecer muito as mensagens que recebemos de vocês pelo Facebook, pelo Instagram, no YouTube e nos nossos momentos de encontro nos shows. Para a palavra cantada não tem muito essa história de ano bom e ano ruim não. O importante é trazer novidades legais para as crianças e para nosso público em geral. Fazer música para crianças e suas famílias para nós é um grande privilégio. Estamos presentes na vida de vocês nesses momentos mágicos de descobertas e desenvolvimento dos filhos. Momentos de muito amor, de aconchego e o que recebemos de volta, em carinho, a gente não tem palavra para agradecer. Vamos ver o que a gente fez este ano. O que você está ouvindo? Precisa gritar, né? Este ano nós inventamos de fazer uma releitura dos nossos sucessos para vocês tocarem nas festas. Isso mesmo. Foi o CD Baladinha. Um remix bem gostoso, feito pelo produtor e DJ, nosso amigo, Lenis Rino. E nesse ano também colocamos vários clipes novos no nosso canal do YouTube. Músicas como Assim Assado Era uma vez Um bicho esbranquiçado Se tomasse muito sol Ficava assim assado O Alienígena Juro que eu vi Bem no meu jardim Atrás de um capim Quando olhou pra mim Era alienígena Cuida com cuidado Cuida com cuidado Da impaciência Cuida com cuidado Da solidão Cuida com cuidado Da violência Cuida com cuidado Da dispersão Sambinha da fralda molhada Mamãe Ai mamãe Vem trocar minha fralda aqui Fici, xixi, 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 xixi Papá E olha que legal A sandreca vestida de tartaruga E o pauléco de lobo Esse é o clipe A tartaruga E o lobo Deixando ser bobo Não existe chaminé Vai embora seu lobo Vai molar o jacaré Se você quiser Pode soprar com furor Que dona tartaruga Gosta de ventilar O passeio do bebê E para comemorar Até a canção Sopa Ganhou um clipe novo Para comemorar seus 21 anos Com a presença é claro Dos nossos anfitriões Pauléco e Sandreca O clipe em animação Da música Sopa Comemorativa dos 21 anos Ele tem vários convidados Muito especiais Além dos músicos Que participaram Como Marcos Suzano Michelle Abu O produtor Jonas Tati A gente teve um monte De crianças muito especiais Muito queridas Que participaram Desta gravação Então a gente teve Os netinhos Dos compositores Que a gente tanto gosta Cantores que a gente Tanto gosta Da música popular brasileira Será que tem Pai E foi com a ajuda De todos vocês Papais Mamães Que a gente conseguiu Fazer esse vídeo Colaborativo Do Sambinha Da Fralda Molhada Uma pré-estreia Do clipe Mamãe 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 A fralda é pesada É porque já enche Esse é o coral Palavra cantada Aqui em São Paulo E esse é o Eduardo Bolete O regente do nosso coral Olha quanta criança Bonita cantando E esse é o coral Do Rio de Janeiro Essa é a Erika Campos A regente do coral E tem muita criança Aí também gente Olha só que legal E com um monte De clipes novos Um monte De canções novas A gente pensou assim Vamos fazer um bafafá? E aí nasceu a ideia De fazermos Um produto inédito Chamado DVD Bafafá Que ficou muito bonito E gerou O show Bafafá Que muitos de vocês Já assistiram Mas quem ainda não viu Poderá ver No ano que vem Pois vamos continuar Com esse show Que ficou muito lindo Nós já apresentamos O show Bafafá Em São Paulo Salvador Vitória Porto Alegre Além do Rio de Janeiro Uma coisa muito legal Que aconteceu esse ano Também foi na área educacional Esse ano fomos convidados Para um evento Muito especial O TED Educação Cantamos para milhares De professores E esse público É muito querido E esse público é muito querido da gente E a gente tem um carinho Muito grande E a gente faz aqui Um agradecimento Muito especial Aos professores Que são nossos parceiros Desde o comecinho Da palavra cantada Os professores são tão legais Para nós Que esse ano Eu bolei um curso Especialmente para eles O curso se chamou Vivências Musicais E no ano que vem Tem mais Em novembro Nós fizemos um show Muito diferente Cantamos com a orquestra Filarmônica Bachiana Sob regência do maestro João Carlos Martins Foi muita gente No Espaço das Américas Para ver este show Dedicado ao GRAAC Bom, para mim Que tive uma formação Em música erudita É uma alegria enorme Poder mostrar para as crianças Esse maravilhoso universo sonoro Que é uma orquestra E principalmente Poder tocar num piano Que é o meu instrumento Que mais? Que mais? Bem, encerramos o ano Com várias mensagens legais Postamos uma canção Muito animada Chamada Deve ser Papai Noel E não é muito fácil não Tem que estudar bem Quem tem barba longa e branca Quem tem a barba longa e branca Quem está sempre de vermelho Quem está sempre de vermelho De vermelho Barba branca Deve ser fácil Deve ser papai Deve ser papai Noel E para colocar um pontinho Final em tudo Ou melhor Para manter a chama acesa Lançamos no final do ano O clipe Mais uma estrelinha no céu Uma canção muito especial Para ser cantada em coro Uma canção muito especial Para nós E esse clipe Nós contamos com a parceria Da Unicef E no ano que vem Vamos falar mais sobre isso E o show na Avenida Paulista Não poderia fechar o ano De uma maneira tão legal Mais de 10 mil pessoas Foram cantar com a gente Num domingo delicioso Um presente muito gostoso Para nós E para as crianças paulistanas Foram mais de 10 mil pessoas Todo mundo cantando Juntinho com a gente Então é isso, gente 2017 foi um ano cheio De realizações importantes Para o caminho da palavra cantada Que nunca cansa de inventar Mais e mais canções Para a alegria E o desenvolvimento Das crianças brasileiras Um beijo bem gostoso E até 2018 Feliz ano novo Feliz ano novo Para todo mundo E vem com alegria E vem com novidades